Minha aposta é com essa derrota, derrota? O Gelatina não foi na mídia, né? Tá em live? Sim, bora! VAMBORA! Eu me comporto, Jeff? Ô Bino, pelo amor de Deus, Bino, André, Suzuya, Maniac, meu amigo do céu! Esses aí deviam fazer uma guilda dos três, tá ali, dos cinco aí, velho. É o cinco por aí, eu fiz a conta certa? Não sei. Mas tem que fazer uma guilda aí, velho. Os modus trolls, cara. Modus trolls, velho. Troll mod, sei lá. Fazer uma guilda aí, vai. André, Suzuya, Manic, Bino. Estou esquecendo mais alguém aí? Eu acho que são esses, hein? Então tem uma chance de ser mod. Primeira live que eu assisto sua, top demais. Ah, valeu pela presença, meu querido. Todo dia tem lives, lives à tarde e lives após as dez horas. Depois das dez e meia, estamos aí até meia-noite, beleza? Então são duas lives no dia. Bro, eu usei o smite, mas nem precisava, cara. Eu sou do bem. Olha o outro, Blood. Meu Deus do céu, acho que um time só não dá certo, não. Tem que ser lá alguma guilda mesmo, viado. Pera aí, tem um modem aí que salva. Eu acho que só as meninas mesmo, viu. Bora não ir pra lá, bora não ir pra lá. É deles, o dragon, né? Não, nosso, foi nosso. A Wisco garantiu. Vai, Wisco, mata aí, mata aí, mata aí. Nossa, ela errou. Nossa, não é pro outro lado, filho. Olha lá, deu a volta, meu Deus do céu. Tomou um moleque e um crack. Não, 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 ela não desistiu, ela não desistiu. Boa. Aê, aê. Boa, 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 boa. E o Rise levou lá em cima, hein? Fica na base, tem um cara off. Eu acho que é o Shogran. GF gado demais, é o gado O stream é gado, cara É melhor ser gado do que vaca, né, meu parceiro? Todo sentido, toda lógica Eu não entendi, mas tô compreendendo Eita porra, foi puxado por mim Você! Colou a subwoofer. Des souro Abqueça! rapaz essa bf voltou mesmo foi alguém me disse que isso é mentira que eu não tô acreditando que ela voltou no rio aí meu Deus e tem um drago ali open cara e nada corpo fechada com outro que fala mas o que significa corpo fechado também não tem não vou lá nem ferrando doido essa torre já caiu maluco vocês que não acreditaram ainda é não beijo tomar linhada o corpo fechado porque não morre nunca entendi entendi não faz sentido mas eu entendi certo a droga você cara tava avançando ali velho qual é o a gente vai avançar quase que eu bateu o esferde vazando aí velho não vai dar para levar não pressionei ali o que deu galera e vazei bom isso eu vou formar aqui embaixo tudo ficou fechada cara muito sentido isso velho eu tô tentando procurar mas não consigo achar não tá tá martelada do cabrão tá na cara que ia fazer isso velho o br vai chegar no fim da pf ali aí só resetando vai daí raiz vai daí raiz vai daí raiz sai daí raiz isso a joelha salvou mata mata isso isso gode 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 o meu deus do céu e rola fala meu deus é o pó tá comendo vixe maria vai chegou vai pra cima boa e tá esse o 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